Já que aqui estou Se sobrar peito Depois de mil melodias Depois de tantas palavras Tantas terras, tantas estradas Tantas noites e tantos dias Viva quem canta Quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um peito Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um peito No Algarve mandei bailar Toquei a duzes na beira E entre as os montes aprendi A bombar como um sepreira Mundo fora dei abraços Nos Açores e na Madeira Deixei amigos no peito E lá em casa canteineira Viva quem canta Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um peito Trago nos dedos malhão Olhe o que vai no peito Olhe o cheito de um país Por inventar Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um peito Viva quem canta Num trator ou num celeiro Já cantei para vinte ou para vinte mil E das palavras fiz viveiro Para quem canta Para quem canta por cantar Pouco mais se pediria Mas quem canta para sentir E para explicar-se E para ser Pensem só quanto haveria Ainda para dizer Viva quem canta Que quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um peito Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito No peito vai-me um peito Viva quem canta Que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito, no peito vai-me um país Viva quem canta, que quem canta é quem diz Quem diz o que vai no peito, no peito vai-me um país